Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E sim, estamos aqui para mais um vídeo de Red Dead Redemption 2, será que o jogo inteiro vazou mesmo na internet? Pessoal, vamos tomar cuidado com os spoilers aí, já vou explicar para vocês, tá? O mapa inteiro do Red Dead Redemption 1 estará presente no Red Dead Redemption 2, além de 18, 18 novas imagens aí em primeira mão para vocês aqui no Brasil, tá? E algumas coisinhas mais, tá? Só que antes, não esqueçam do like para fortalecer, sejam bem-vindos os novos inscritos e ativem todos vocês o sininho das notificações, vamos lá pessoal? E foi confirmado pela própria Rockstar que o mapa inteiro do Red Dead Redemption 1 estará presente no Red Dead Redemption 2, conforme a gente está vendo nessa parte de baixo, só que não será lógico, somente o mapa do Red Dead Redemption 1. É o mapa do Red Dead Redemption 1 mais o mapa do Red Dead Redemption 2, podemos dizer assim? Então, a gente vai ter todas aquelas áreas onde a gente andou no Red Dead 1 e também esse novo mapa, essa parte de cima com outras áreas, muitas novas áreas, então vocês já estão imaginando aí na cabeça de vocês, tenho certeza do tamanho desse mapa, lembrando que o Red Dead Redemption 2 a gente não tem carro, né? A gente vai ter que se locomover aí com o nosso cavalo, o máximo assim, para a gente falar, uma locomoção de repente, de repente, mas rápida, com o trem. Só que ainda bem que a gente tem as viagens rápidas, porque senão não sei como a gente faria. Olhem essa imagem do Arthur à noite, atirando, olhem a iluminação, ele está totalmente berez nessa imagem aqui, pessoal, lindo demais. Nessa imagem a gente vê o Arthur, provavelmente saindo aí depois do roubo de um trem, né? Os três que são destaques aí no Red Dead Redemption 2. E nessa próxima imagem aqui, a gente vê o Arthur junto com o nosso querido John Marston, mais uma vez um destaque aí para o sistema de iluminação do game, hein, galera? Nessa próxima imagem a gente consegue ver o Mikabel com duas armas iguais, mais uma vez um destaque para o sistema de iluminação. E nessa outra o Charles Smith, ele aí com o arco. E aparentemente a Rockstar quer dar uma ênfase aí nos membros com imagens individuais, vocês perceberam? Olhem essa imagem do Arthur olhando diretamente para a câmera, apontando as armas, como se ele estivesse apontando para alguém simplesmente demais essa imagem do Arthur. Nessa próxima aqui, ele está junto com o Dutch. Lógico que eles estão fazendo alguma coisa errada, provavelmente aí um assalto. Sobre essa próxima imagem não tem muito para a gente dizer, além daquele lindo cachorrinho ali ao lado do Arthur. A Rockstar está dando uma ênfase grande nesse jogo aí para os animais de estimação. Nessa, uma execução provavelmente brutal aí do Arthur Morgan. E nessa outra, olhem pessoal, olhem as texturas desse jogo, olhem a mão do Arthur, parece real, cara, incrível. O chapéu, as roupas, demais. Nessa imagem a gente vê o Javier Escoela, provavelmente ele está ali fazendo os upgrades na sua arma. Do lado a gente consegue ver nada demais uma caixa de charutos ali, nada mais além que a gente possa dizer sobre essa imagem aqui. Nessa próxima, a gente vê o Bill Williams com sua barba, ele fica muito estranho sem. E ele está aqui, adivinha, adivinha, arrumando confusão. Ele, Bill Williams, você não vê? Olhem essas duas imagens da gangue. Essa primeira, ao fundo, a gente consegue ver o deserto. A gente vai já lembrando do Red Dead Redemption 1, agora que a gente tem a confirmação que o mapa inteiro do 1 estará no 2. Nessa próxima imagem, com certeza, um confronto está para acontecer. Enquanto a gente vai terminando de ver aí as últimas imagens, está rolando um rumor fortíssimo de que o Red Dead Redemption 2 vazou inteiro entre alguns jogadores aí. Vocês sabem que quando o Rockstar leva a imprensa para testar os jogos dela, ela faz aquele evento fechado, leva a galera lá, não entrega a cópia, não manda aqui, como algumas outras desenvolvedoras. Então, tomem cuidado aí nos próximos dias, uma também que oficialmente os grandes veículos já vão estar liberando aí as primeiras impressões das primeiras 3, 4, 5, 6 horas de jogo. E quem não quer spoiler tem que ficar esperto, fiquem tranquilos que aqui no canal, se eu for fazer cobertura desses eventos, eu vou dizer para vocês antes, tá bom? Que vai ter spoilers. E após a Rockstar anunciar que a gente vai ter mais de 200 espécies de animais no game, eles disseram que contrataram mais de mil pessoas, mil atores para fazer sabe o que? Os NPCs. A gente está falando muito da riqueza de detalhes desse jogo, e é isso mesmo que a Rockstar quer. Isso significa que cada NPC, cada um deles possui uma identidade própria e única. Não existirão personagens iguais, já que cada ator foi responsabilizado por um papel. A informação foi veiculada pelo Telegraph via Eurogamer, tá galera aí que já está jogando Red Dead Redemption e com um acesso privilegiado aí com a Rockstar. Abre aspas novamente, cada personagem não jogável possui sua própria personalidade e função dentro do mundo criado, o que pode ser acalmado ou provocado dependendo das atitudes de Morgan. As ações do protagonista definirão como cada NPC irá reagir, incrível, simplesmente incrível galera. E conforme a gente viu no último trailer gameplay, foi confirmado sim que a gente vai poder fumar um charutão no jogo, ele trará um benefício. A nossa barra de estamina vai ficar maior, só que em compensação a nossa barra de vida vai diminuir. Mais um detalhe muito importante e interessante sobre o seu caráter, a sua honra no game, a música de fundo vai mudar de acordo com ele, se você é o bandido ou se você é o vilão. Outra coisa legal também galera, é que a câmera, a câmera de finalização vai variar também de acordo com a sua honra, com o seu caráter. Por exemplo, se você tem um bom caráter, a câmera foca em você atirando, finalizando o inimigo. Se você é o vilão, a câmera vai focar no inimigo, na pessoa que você está atirando no caso, como a gente viu, como a Rockstar mostrou de leve aí no segundo trailer gameplay, não sei se vocês perceberam. Bom galera, mas por enquanto é isso, conforme as novas informações vão chegando, eu vou trazendo para vocês aqui, lembrando mais uma vez que está rolando a nossa série de Red Dead Redemption 1 no canal, totalmente em português, PTBR. Tem um card aqui em cima para você acessar a playlist com todos os episódios já lançados e um link na descrição também. Então é o nosso aquecimento aí para o Red Dead Redemption 2, não vejo a hora de jogar esse jogo, meu Deus do céu! Tá galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha, se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se para muito mais sobre Red Dead Redemption e outras coisas interessantes sobre o mundo dos games em geral. Obrigado por assistir galera, vou ficando por aqui. Tchau, tchau.